Oi, 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 sexto ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? This is Mr. Lima here, professor Gustavo. And we are again at our English class. We are again at our English class. Então, já para a nossa aula de inglês. Hoje nós vamos iniciar a aula fazendo a correção da ficha Countries and Nationalities. Vamos lá? Muito bem. Então, temos aqui a ficha Countries and Nationalities que eu te enviou para vocês. Vamos dar uma revisada nela. Que já vai ajudar no conteúdo de países e nacionalidades. Então, só para lembrar. Nós temos aqui Nelson. Hans, Carlos, Patrick, Manuel, Ali, Lick, Piotr, Joe, Enang, Paul. Então, vocês teriam que responder aqui de onde eles são e a nacionalidade deles, o que eles são. Certo? Então, deixa eu só abrir aqui. Para lembrar as bandeiras de cada um. Então, vamos lá. Lembrando. Hals é da Áustria. Então, Hals is from Austria. A gente deveria corresponder aí. Austria. In Austria. Hans is from Austria. Resposta. He is Austrian. Tem algumas pessoas que responderam Australian. Mas, Australia é outro país. É diferente da Áustria. Tá bom? Áustria é um país. Austrália é outro. Vamos lá. Nelson. Nelson is from Brazil. Nelson is from Brazil. Portanto, he is Brazilian. Terceiro. Carlos is from Chile. Carlos is from Chile. He is Chilean. He is Chilean. For. Nós temos for aqui. Quem é? Patrick. Patrick is from Ireland. Ireland. Irlanda. Portanto, he is Irish. Irish. Irlandês. Irlandês. Quinto. Nós temos Manuel. Manuel is from Mexico. Mexico. Então, coloquem aí. Mexico. Portanto, he is Mexican. Mexican. Aqui nós temos... Let me see Ali. Ali is from Turkey. 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 Portanto, he is Turkish. He is Turkish. Ok? Em seguida, nós temos... Let me see. Leek. Leek is from... Como é que é a Holanda? Netherlands. Netherlands. Holanda. Holandês. In English. Holandês. In English. Dutch. Ok? Dutch. D-U-T-C-H. Agora, em seguida. Poland. Poland. Polônia. Polonês. Polish. Polish. Quem escreveu certo? Marca aí. Correto. Em seguida, nós temos... Estados Unidos. Joe is from USA. Vocês podem colocar USA. United States of America. E também vocês podem colocar apenas America. Portanto, he is American. Anong is from Thailand. Anong is from Thailand. Portanto, he is Thai. Thai. He is Thai. Desculpa. She is Thai. Anong é uma mulher. She is Thai. Em seguida, nós temos... Paul is from Canada. Canada. Sem acento, tá? Canada. Portanto, he is Canadian. Canadian. E por último, nós temos... Bob. Bob. Bob is from Jamaica. And he is Jamaican. Jamaican. Ok? Observem as respostas aí que eu tive a colocar, tá? O tio vai colocar as respostas a partir de agora. O tio vai colocar as respostas a partir de agora. Presta atenção. O tio vai colocar as respostas a partir de agora. Então, tivemos... Um... Áustia. 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 O himno. Just in honra. Áustia. 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 E o jo calcio. Áustia. Áustia. Irish Tevemos Mexico Mexican Turkey Turkish E vemos também Netherlands Netherlands Dutch Dutch We also have Poland Polish America 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 Thailand Sky Canada Canadian We have Jamaica Jamaica American Okay So Let's try now to review Also Another topic Também Alguns outros tópicos Que podem vir Aparecer Na Prova de vocês Na atividade avaliativa De vocês Portanto, prestem atenção Tá bom? Vamos começar a revisão Com Simple Present Simple Present Não Simple Present O tio gostaria de mostrar Por exemplo Essas regras principais Essas regrinhas principais Aqui Que para formar sentenças Aqui ó A esquerda Em cima Para formar sentenças Na afirmação Nós temos que usar Subject Verb An object Ou seja Sujeito Verbo principal Encontramento O sujeito Podemos ser Um pronome pessoal E depois O verbo Com esses verbos aí Com os pronomes pessoais De cima I, we, they Aqui o tio tá falando Disso daqui Gente, prestem atenção Com esses pronomes Pessoais aí De cima O verbo Permanece alterado Mas se a gente Estiver falando Com he, she, it A gente vai acrescentar S No verbo principal Como por exemplo He likes tea Ele gosta De chá Já se a gente Estiver negando Se a gente for negar Vai ouvir Vai acontecer Uma pequena mudança Na estrutura Na estrutura Da frase Vai acontecer O seguinte A gente vai Apresentar Verbos auxiliares Como por exemplo Do E o das A contração dele Com o not Vai ser a seguinte Don't E doesn't Ok? Então I don't like tea Ou por exemplo She doesn't like tea O do Ele vai aparecer Ele vai aparecer Com aquelas mesmas pessoas Lá de cima I, will, they, you E o das Ele também vai aparecer Com he, she, it Na realidade Ele só aparece Com he, she, it Tá bom? Então preste atenção Apenas com a terceira pessoa Singular He, she, it O das aparece E para negar E para perguntar A gente tem Essa estrutura aqui Aqui ó O do e o das vão na frente E o pronome pessoal Vai em seguida Formando a pergunta Como por exemplo Do you like tea? Você gosta de chá? Ou Does she like tea? Ela gosta de chá? Certo? Formando essa estrutura Como vocês podem ver Eu gostaria de mostrar Algumas outras coisas também Que essa figura Mostra pra gente Quando a gente usa O simple present O simple present A gente usa Nós usamos Com fatos Certo? Coisas que são inegáveis São fatos Ações habituais Ou seja Actual actions Things that don't change Ou won't change Ou seja Além de fatos E ações habituais Coisas que não mudam E quando também Você descreve Você mesmo Que alguns determinantes Algumas palavrinhas Que vão aparecer No final da frase Você vai ter certeza Que aquilo É um simple present Como por exemplo Often Usually Sometimes E never Essas palavrinhas No final São marcadores temporais Do simple present Ok? A gente também Tem um assunto Que é muito importante Vocês perceberem Que são os demonstratives Demonstratives pronouns Ou os demonstratives adjectives Falando aí De forma geral Nos demonstratives É muito importante Que vocês percebam Que temos for We have for Nós temos quatro Nós temos o primeiro Que é o does Temos o that These E o those O does Ele aparece aqui Para coisas que estão próximas de nós No singular Certo? Se um objeto estiver Próximo a mim Próximo de quem fala No singular Nós usamos o Das Agora se estivermos falando De dois objetos Ou mais Próximo de mim Eu usarei Dois dois Diz 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 Agora se no entanto Tivermos Dois Um objeto Estiver Longe de mim Longe de mim Longe de mim Usarei o That That book Dois ou mais objetos Longe de mim Longe de mim Longe de mim Usarei o Those Portanto, é importante que vocês percebam aqui A distância do dedinho para o objeto Aqui, this, o objeto está próximo no singular E a quantidade de objetos com os quais eu estou me referindo These books Ok? Então, that, para um objeto distante Olha aqui a distância e a quantidade em um só Those, vários objetos longe de mim Those books Certo? Só que a gente tem diversos usos deles A gente tem, só lembrando aqui para vocês Those, these, that e those A gente tem usos deles como pronouns E tem usos deles como adjectives Certo? Pronouns nós vamos usar dessa seguinte forma aqui que eu te vou mostrar Como os pronouns, eles podem aparecer perto de um verbo Início ou fim de frase, ou meio de frase, certo? Eles vão aparecer perto de um verbo Então, é necessário que eles estejam perto de um verbo Por exemplo, this is a red pen These are blue pens Então, é necessário como demonstrativo pronouns Que eles permaneçam perto de um verbo Por exemplo, isso é Ou essa é Uma caneta vermelha E aqui, esses são Essas são Desculpa, esses são Lápis azuis São lápis azuis Então, singular e plural Ambos usados aqui para objetos pertos Só que aqui No singular e aqui no plural Certo? A diferença do demonstrativo sendo usado na forma de demonstrativo Adjective É que ele deve estar próximo de um substantivo Mas quando o professor no substantivo? No substantivo, ele vai estar caracterizando aquele substantivo Portanto, se eu falar This pen Ou these pens Ele vai estar caracterizando esse substantivo E não vai ser mais um pen Ou uma caneta comum Vai ser aquela caneta Ou esta caneta Percebem? Então, quando eu estiver perto do substantivo Que é o substantivo, professor É uma coisa, um objeto, um animal Certo? Então, quando eu estiver perto desse substantivo Certo? Que é diferente de um verbo O verbo é uma palavra que indica uma ação Certo? Ou um estado também Então, quando eu estiver perto dessa palavrinha Como uma cadeira Um lápis O nome de um animal Um cachorrinho Vou estar caracterizando E assim serei um demonstrativo adjective Ok? Então, temos esses dois usos Vamos agora tentar trabalhar um pouco Com esses demonstrativos E também com o simple present Que a gente viu também Então, vamos lá Temos aqui simple present Então, vamos tentar Com esse exercício aqui do simple present Tentar relembrar Como o verbo vai se completar Como o verbo vai se orientar Nas estruturas Nos diversos pronomes Do simple present Vamos lá Como eu responderia aqui, gente? Essa questão aqui I read Ou I read O verbo ficaria com essa Ou sem essa? I read Né, gente? O verbo só vai aparecer com s Se for com he, she, it Que é a terceira pessoa Né? A terceira pessoa de singular E aqui? You read Ou you read? You read, né? Read É You não é a terceira pessoa de singular A terceira pessoa Só são essas daqui He, she, it Vamos para o próximo He Reads Olha lá She Reads Também E aqui It Reads We read Aqui não é mais a terceira pessoa de singular Só são esses daqui E agora You read E they Read Check Vamos checar? Muito bem Respondemos todos corretos aqui Agora vamos Tentar voltar aqui Para ver outros exercícios Aqui ainda nesse tema Agora lá Com frases um pouco mais completas Complexas Vamos lá I I Live Ou I lives I live Na Austrália Deixo com vocês Pensem aí You You live Ou you lives In Mexico You live In Mexico Certo? E agora Terceira pessoa Estamos entrando nos três Personagens aqui Do singular Terceira pessoa do singular He lives Ou he lives Lembrando Presente simples He lives E aqui She Lives Também It Lives E por último Também temos os três We live In England You Live In Turkey They Live In Spain Todos os outros Tirando Essas três Pessoas De singular Serão com S Portanto I live Na Austrália Eu moro Na Austrália You live In Mexico Você mora No México He lives In Brazil Ele mora No Brasil She lives In Italy Ela mora Na Itália E It lives In Africa Ele vive Na África We live In England Ele mora Na Inglaterra Nós moramos Na Inglaterra You live In Turkey Você mora Na Turquia They live In Spain Eles moram Eles vivem Na Espanha Vamos checar? Olha lá Todos certos Ok? Vamos ver Se temos outros Exemplos Para a gente Dar uma olhada Vamos trabalhar Agora Agora vamos lá Tentar trabalhar Com os demonstrativos Para ver se vocês Estão lembrados Aqui é um exercício Bem simples Gente E aqui Quem estiver Do lado esquerdo Vai indicar Que está perto Certo? Portanto Perto Near A gente vai usar O does E o this Tá certo? Nos demonstrativos E quem estiver longe A gente vai usar O that E o those Tá bom? Então vamos lá Uma bicicleta Ela está perto Qual deve ser usada? Bicicleta perto Uma só This bike Certo? Agora o carro longe Carro longe That car Agora vamos falar De plural Plural perto Esse daqui These roads Ok? These roads Agora estamos falando De nuvens Nuvens longe De nós Nuvens longe Doze clouds Agora de uma garota Só e perto De nós Mais uma vez Dez Certo? Árvores 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 Longe De nós Estamos falando De those trees Certo? Várias Formiguinhas Ant Ant Elas estão Perto de nós Só que são Várias These These ants Agora um planet Está longe De nós Olha lá Então temos That planet Agora bug Um besouro Bug Ele está perto De nós Só que é apenas um Então temos This bug E uma pipa Apenas uma pipa Kite Ela está longe De nós Usaremos Então That kite Vamos checar Olha lá Acertamos tudo That kite This bug That planet These ants Those trees These girls Those clouds These roads That car This bike Para finalizar Eu quero mostrar Para vocês Lembrar a vocês Dos interrogated Interrogated questions Que podem vir Aparecer na prova São as questões Com WH Olha lá What Significa O que Ou qual When Significa Quando Where Onde Which Qual Who Can Whom O qual Whose De quem Why Por que E how Como Lembre-se disso E lembre-se E lembre-se também Que What Ask for information About something When Ask about time Where Ask questions About place Or position Which Ask information About number Or something Who Ask for Someone Identity Who Ask for The object Person Who Ask about Possession Why Ask for The reason And how Ask about How In which Something Is done Certo Então lembrem Desses interrogative Pronouns Certo Lembre-se Desses pronomes Interrogativos Que podem vir A cair na prova Também Ok gente Kisses And hugs From Mr. Lima Não se esqueçam De estudar E fazer uma boa prova Tá bom gente Tchau Um abraço Tchau